E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com o meu cappuccino que eu acabei de fazer e vou gravar pra vocês um study vlog que eu sei que vocês adoram e faz muito tempo que eu não gravo. Ultimamente assim, eu não tô gravando tanto study vlog porque não é a minha realidade, eu gosto mais de gravar rotina e também o meu dia é mais focado no meu trabalho do que em estudos de fato, né? Eu mostro pra vocês que durante a manhã eu estudo, mas a tarde é a tarde inteira trabalhando. Então, hoje eu tenho várias coisas pra fazer da faculdade, eu preciso fazer um trabalho e pra eu fazer esse trabalho eu preciso estudar a matéria, então eu vou gravar pra vocês. E além disso, semana que vem eu tenho uma prova assim super hiper difícil. Não sei se vai dar tempo de estudar um pouco hoje pra adiantar, mas acho que não. Mas se der tempo, estarei estudando. Então, eu fiz aqui meu cappuccino proteico da Maismul, agora a gente tem cupom de desconto da Maismul. Ele tem 6g de proteína e é muito gostoso, gente, parece muito aqueles cappuccinos de padaria, de cafeteria, né? Enfim. Ele vai me acompanhar aqui agora, eu vou fazer o meu planejamento. Tá chovendo muito, hoje eu ia sair pra correr, né? Meu dia de corrida é mais, não deu certo. Então, eu vou fazer meu planejamento agora, eu vou reformular o meu dia porque ele tava todo estruturado, mas com a chuva não deu pra ir, então eu vou ter que mudar tudo aqui. E vou gravar pra vocês, eu vou fazer esse planejamento e eu acho que logo depois eu vou treinar. Porque eu já tô até com a roupa aqui, né? Pra treinar superiores hoje. E aí Próximo dia Olha gente, eu fiz aqui um... tipo um cronograma, esse é o bloquinho da Studs, e eu fiz aqui todas as matérias que a gente precisa estudar pra prova. Na verdade é assim, são duas provas, e aí essa primeira a gente vai ter a matéria até aqui em Swatch. E aí pra próxima prova tem mais... é tudo, né? Tudo isso aqui. Ai meu Deus, é muita coisa. Mas pra essa primeira prova eu preciso estudar até Swatch, então eu quero dividir. Eu já estudei perfil do cliente personal, só que eu preciso ainda dar mais uma estudada, sabe? Não senti que eu super estudei. Aí hoje eu vou estudar macroambiente, porque eu preciso fazer o trabalho, e a minha parte é sobre macroambiente. Então eu vou estudar essa parte aqui, fazer o resumo dela, e aí depois organizar pra estudar essas outras matérias. Aqui no meu computador eu tenho o meu GoodNotes, que eu tenho no iPad também, que eu tava mostrando pra vocês, que inclusive tem um planner aqui. E eu tenho a parte da universidade aqui, né? Então eu abro aqui, sétimo período, e tem as minhas coisas aqui, minhas anotações e tudo mais. E aqui, essa prova é de estratégia empresarial, como vocês podem ver, o professor disponibilizou 300 milhões de slides, 300 mil PDFs pra ler. Então eu vou abrir aqui macroambiente, aqui macroambiente, opa. Ai meu Deus, tem muita coisa. Enfim, é tudo isso aqui que eu preciso ler, estudar e fazer o trabalho. E aí além disso, eu vou estar fazendo os resumos aqui. Então como eu falei, eu já fiz aqui um pouco de perfil do cliente e persona. Só que foi bem por cima assim que eu estudei. E aí eu comecei aqui já a fazer do macroambiente, esses dias pra trás. Mas agora eu vou realmente estudar, ler tudo certinho, os PDFs que o professor mandou, e fazer esse trabalho. E como vocês já sabem, eu sempre estudo, faço tudo, leio com a minha playlist. Essa aqui é a minha playlist do Spotify de leitura, só que eu também uso ela pra várias outras coisas, inclusive estudar. Mas tem uma outra aqui, que é exatamente com lo-fi, cadê, peraí, deixa eu achar aqui pra vocês. Aqui ó, study time. Que é só com lo-fi, tem literalmente 7 horas pra você escutar. Então se você quiser, é só você pesquisar o meu nome no Spotify. É só você colocar aqui, ó, Poliana Braga, que você consegue achar as minhas playlists. Ah, minha internet tá bem ruim, hein? Que que é isso? Aqui ó, você pesquisa Poliana Braga, esse é meu perfil, e aqui você consegue ter as playlists que eu uso pra corrida, pra estudos, enfim. Eu vou estudar com a de leitura mesmo, que tem 8 horas, e eu adoro essa playlist, eu acho super relaxante. Já estou escutando aqui, na verdade, o do vídeo que eu amo. E pra quem chegou aqui de paraquedas, talvez esse é o primeiro vídeo que você tá vendo meu. Eu faço publicidade e propaganda, eu estou quase terminando o curso, falta um ano praticamente pra eu acabar. Então assim, as minhas matérias são bem específicas agora, são assim, bem específicas do marketing, da publicidade. E os nossos trabalhos também, a gente tem um grande trabalho assim, em grupo pra fazer, que cai basicamente toda a matéria. E as provas também são bem assim, gerais agora, sabe? Cai tudo. Então, querendo ou não, tem que estudar, porque é muita coisa, muita coisa mesmo. Atualizações pra vocês. Gente, agora são 9h48, eu fiz uma pausa aqui, porque eu preciso descer pra treinar. Hoje é dia de superiores, como eu falei pra vocês. E eu normalmente tô indo treinar nesse horário, 10 horas da manhã. Eu consegui estudar essa parte de macroambiente, que eu falei pra vocês. E aí, dentro desse macroambiente, eu preciso fazer duas partes no trabalho. Que é a parte de introdução de macroambiente e a parte da variável tecnológica. Eu já fiz a introdução, graças a Deus. E agora vai faltar a parte tecnológica, que vai demorar mais tempo. Então eu vou deixar pra fazer depois do almoço. E assim, esse trabalho é um trabalho bem complexo, bem grande. Então nós somos um grupo de 8 pessoas, se eu não me engano. E aí, cada um faz uma parte, sabe? Não dá pra simplesmente dividir de outra forma. Cada um vai fazendo uma parte, pra no final todo mundo revisar e ter um trabalho legal. Esse trabalho, gente, assim, na verdade, essa matéria é uma das mais complicadas. Porque a gente tá quase terminando o curso. Então, pra gente finalizar o curso, isso aqui é um pré-TCC, digamos assim. A gente não tem TCC na faculdade, eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu não tenho TCC. Eu tenho PGE, que é basicamente um TCC, só que é em grupo e é mais focado em marketing, né? Então, TCC você faz sozinho. E esse PGE a gente faz em grupo, cria uma empresa e tudo mais. Faz todo o trabalho focado nessa empresa pra resolver um problema do cliente. E aí a gente tá começando esse trabalho de TCC, de PGE, agora, né? E semestre que vem a gente já está fazendo o PGE, que é o TCC, pra finalizar o curso. Então, assim, a gente tem que fazer com muita calma, focar em tudo, pra realmente ficar um trabalho bom. E é um trabalho bem extenso, que a gente não pode, pelo amor de Deus, bombar nessa matéria. E é isso. Então, eu já consegui aqui adiantar essa parte da introdução e estudar essa parte também. E aí, depois, a tarde que eu finalizar o trabalho, eu vou fazer um resuminho também e ver se eu consigo adiantar mais alguma outra parte. É isso. Vou descer pra treinar agora. Depois eu vou tomar banho. Eu não vou lavar o meu cabelo, porque ele está bem podre, coitado. Tá oleoso. Por isso que eu nem tô mostrando a raiz aqui pra vocês. Eu tô cortando a minha testa, porque tá bem oleoso. Porque eu vou correr no final da tarde. Então, se eu lavar o meu cabelo agora, depois ele vai ficar ruim. Então, eu vou deixar pra lavar só à noite. E é isso. Vocês que aguentem aí eu cortando a minha testa, pra vocês não verem o meu cabelo oleoso. E voltando pros estudos, eu fiquei de dar uma review pra vocês do iPad Mini que tá ali. Esse é o iPad Mini 6, de 64 GB. Eu já fiz o unboxing aqui de quando eu comprei. Então, se você não viu, vai lá ver, que eu falo sobre tudo. E aqui eu vou falar pra vocês o que eu tô achando em relação aos estudos. Eu comprei mais pra trabalho, mas pra estudos ele tá sendo muito bom, porque eu tô levando só ele pra todos os lados. Então, eu vou pra casa dos meus pais e levo ele. Eu vou sair pra qualquer lugar e levo ele. Eu vou pra faculdade e levo ele. Todas as coisas que eu tô anotando estão sendo nele. Eu não tô usando caderno na faculdade. Então, isso é muito bom. É muito prático. Eu consigo trabalhar e estudar. E assim, como ele é pequeno, ele cabe em qualquer bolsa e ele não pesa nadinha. Nadinha mesmo. Por isso que eu gostei tanto, sabe? Eu queria algo prático, assim, pra levar pros lugares. E ele é muito bom pra estudar. Eu consigo fazer as minhas anotações normalmente. Ler os PDFs dos professores. Então, realmente foi uma das melhores comprinhas que eu já fiz até hoje. Mas se você tá procurando uma tela grande, algo mais potente, assim, sabe? Um aparelho mais potente, aí eu não te indico comprar ele, porque ele é basicão, sabe? É realmente pra você, assim, estudar, usar os aplicativos ali, trabalhar. Não é pra você fazer uma super edição de um vídeo, por exemplo, que algumas pessoas compram o iPad Pro pra fazer isso. Ou então pra fazer todos os trabalhos da faculdade. Eu prefiro ainda o meu notebook pra fazer trabalho. Como vocês podem ver nos vídeos aí, eu uso muito ele pra fazer os trabalhos. Porque eu acho bem mais prático. E mesmo se eu tivesse o iPad Pro, eu acho que eu ia continuar no notebook. Então, isso é um pouco de gosto também. E o iPad eu queria que fosse, assim, um extra. Atualmente, o meu método de estudo tá sendo fazer alguns resumos, assim, mais básicos com as minhas palavras. Das matérias que eu tenho. E depois, escrever com as minhas palavras. Ou falar com os meus amigos, discutir e conversar sobre aquele assunto ali, sabe? Olá, pessoal. Hoje já é outro dia. Agora são nove e meia da manhã. E eu finalmente terminei o trabalho. A minha parte, né? Ontem eu não consegui terminar, pra vocês terem ideia. Eu tive que fazer outras coisas. E acabou que não deu tempo. Mas finalizei agora. Hoje o meu dia tá muito corrido. Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu queria, pelo menos, adiantar algumas coisas, né? Dessa matéria. Pra prova. Porque a prova é semana que vem. E não quero deixar pra estudar pra última hora. Até porque eu tenho outras coisas pra fazer. Até em meu trabalho. Então é bom, assim, eu ir dividindo, sabe? Aos poucos. Então agora, eu vou fazer alguns resuminhos aqui. Dessa matéria. Vou aproveitar que eu já estudei dois tópicos. E vou fazer alguns resuminhos desses dois tópicos. E depois eu vou estudando os outros, né? Amanhã, depois de amanhã. Até o dia da prova. Eu vou separando, assim. Hoje em dia, eu não faço mais resumos à mão. É muito raro eu fazer resumo à mão pra faculdade. Vocês sabem que antigamente eu fazia muito. Quem me acompanha aqui há alguns anos. Sabe que eu amava fazer resumos. E assim, eu ainda gosto de fazer resumos. Só que pra faculdade não dá certo. Pra mim, né? Eu não tenho tempo pra ficar fazendo resumo à mão. Então eu faço tudo no Notion. Vocês estão vendo aí que eu tô praticamente usando só o computador pra estudar e fazer os trabalhos. Porque pra mim eu acho muito mais prático. Só que eu tenho os cadernos da Studs que vocês já conhecem. E esse aqui é o tamanho médio que eu utilizo pra fazer alguns resumos. E aqui, quando você abre, eu já tenho alguns resumos que eu fiz nos semestres passados. Então aqui tem algumas fichas, ó. Que inclusive, deve ter alguma matéria aqui que eu já fiz resumo que vai cair na prova. E essas fichas eu gosto muito justamente por ser algo resumido. E por ficar assim no caderno, sabe? É muito prático. Mas tem outras coisas aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem alguns outros resumos aqui. Só que assim, eu não faço muito mais. Esses aqui são os últimos que eu fiz. Mas como vocês podem ver, é pouca coisa. Só que eu sei que vocês amam isso. Então eu vou fazer um resumo aqui. E aí é bom que eu já até deixo salvo pra próxima prova. Porque como eu falei pra vocês, na próxima prova cai tudo. Toda a matéria. Então eu vou fazer um resuminho aqui. Que pra vocês se lembrarem aí de como que era. Vou usar as minhas canetas. A brush pen que eu uso, que vocês sempre me perguntam. É essa aqui, ó. Essa brush pen, a ponta dela é pititinha, é muito boa. E pra escrever hoje eu vou usar essa. Não é minha favorita. Que é da Zebra Zaraza. Mas eu vou usar ela. Antes de eu entrar na faculdade, eu fazia muito esse tipo. De resumo, assim, a mão. Os meus cadernos eram lotados de coisas. De resumos grandes, enfeitados. Só que hoje eu não tenho tempo. Às vezes dá vontade de fazer da saudade, sabe? Porque eu sempre gostei muito de escrever. De fazer essas coisas assim. Essas coisas bonitinhas. Então esse dia aí eu estava inspirada. E eu espero que vocês gostem desse resumo. Esse foi o resumo, gente. Sim, pouca coisa. Mas é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu não gosto de colocar muita coisa no resumo. Até porque é um resumo. Então foi isso que eu fiz aqui no meu caderno. Esse caderno, ele é muito bom porque ele tem as folhas reposicionáveis. Então eu consigo tirar, colocar nos outros cadernos. E a maioria dos cadernos da Studs tem esse sistema de reposicionamento. A gente tem cupom de desconto que é poliana. Vou mostrar aqui pra vocês algumas anotações. Que eu adoro. Inclusive depois vou olhar todas essas fichas aqui pra ver. Talvez eu faça depois algumas fichas assim perto da prova. Se vocês quiserem eu posso gravar também. No dia assim. No dia não, né? No dia que eu for estudar uma revisão completa de todas as matérias que vai cair na prova. Pra eu fazer essas fichas aqui com vocês. Aí vocês deixem nos comentários. E agora pegando aqui o meu bloquinho da Studs também. Pra arriscar o que eu já estudei. Então aqui já foi macroambiente. E esse falta um, dois, três, quatro. Socorro. Então esse foi o Study Vlog de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. Deixar o seu comentário. Se inscrever no canal aí. Que é muito importante pra ajudar. E até o próximo vídeo.